Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Ag Auto Mecânica de Sinop do Mato Grosso e da Dissol Recuperadora de Veículos de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um vídeo da série Garbosa 300 MKM a revisão de 300 mil da Hilux Garbosa a viatura oficial da Ag Auto Mecânica 4x4, moçada. E nesta revisão, mais que brutal que estamos fazendo nela resolvemos dar um banho de tinta de porta fechada, moçada. E estamos aqui na Dissol, nosso companheiro, nosso parceiro de trabalho o Juarez Andretta, moçada. Ele já está quase youtuber já, moçada. E aí eu falei para vocês no último vídeo de pintura que eu falei assim, ó, o próximo vídeo será lá na oficina. Não foi isso que eu falei? Muito bem, moçada. Mas dá uma olhada aqui. Eu passei hoje aqui para a gente dar uma olhada na... na digníssima Garbosa... E aí quando eu vi ela desse jeito aqui, moçada, eu falei, ah, não, eu vou ver o vídeo para o pessoal ver o que é a famosa banho de tinta de porta fechada, moçada. Vocês vão ver agora, vamos lá ver? Então vamos. É isso aí, moçada. Vocês viram de cenário. Esse banho de tinta de porta fechada. Olha aí. A camionete foi... Esse é o famoso corpo da camionete, né? Dá uma olhada. Está toda montada aqui agora. Motor montado. Toda isolada. Certo, moçada? Moçada, olha só. Pequenos detalhes. Vamos ver um grande detalhe, né, moçada? Olha o isolamento do chassi aqui, com esses panos. Essa tábua em cima. Aqui, moçada, esses dois tambor, está soldado, tá? Aí eles sobem aqui em cima, lixam o teto. Como vocês estão vendo, o Juarez trabalha com muito caminhão, ó. Tem um caminhãozão fora de estrada aqui. Tem uma cavalo mexer ali. Tem uma betoneira aqui. Então é isso aí, moçada. Moçada, esse aqui é o Vilso. Moçada, por que eu estou mostrando o Vilso? Tira a máquina para o seu avô de ver. Olha o Vilso. Moçada. Esse cara, esse senhor aqui, esse cidadão aqui, Sinopense, ele trabalha na Desmafia, uma loja de ferramenta, há no mínimo 20 anos. Por que eu falo no mínimo 20 anos? Porque foi ele que entregou as primeiras ferramentas da oficina. Foi ou não foi? Com certeza, foi nós, foi nós. Você lembra aquele dia? Claro, né, meu amigo? Foi ele, moçada, que levou as ferramentas, as primeiras ferramentas da oficina, foi ele que entregou lá. Obrigado. Beleza. Valor, Vilso. E aí ele entrega, e a Desmafia, moçada, também vende material de pintura e atende o Juarez. Então, estamos em casa. Voltando a falar da pintura da garbosa, moçada, dá uma olhada aqui. Olha a parte de isolamento que fizeram. Os paralamas vão ser pintados. Beleza, Vilso? Os paralamas serão pintados depois, certo? Os paralamas serão pintados depois. Por enquanto, só pintou o corpo. Aí aqui já está, como vocês viram, já está todo aquele material, aquela última... Eu não sou funilheiro, moçada, mas esse material rajado de preto aqui é para fazer a última lixamento, para ficar lisinho, retinho. Beleza? Então, moçada, está aqui a pintura pronta. Essa é a maneira, moçada, que eu falei para vocês do pintar com a porta fechada. Esse isolamento estava aqui assim, mais ou menos, está vendo? Estava aí assim, desse jeito, estava isolado. Isolou o interior da caminhonete. A parte interna, né? Isolou ali para não... E tinta lá para dentro. Eu falei, não, não pinta por dentro não. Por dentro deixa original. Está muito bom, deixa original. E aqui, moçada, o corpo. Olha a pintura aí, moçada. Vê se vocês gostaram da pintura. Ainda falta lixar, tá? Falta lixar e pintar. Vocês sabem disso, né? Eu pintei do branco mais branco que a gente ainda faz da terra, moçada. Olha o teto. Não sei se você já dá para ver o teto certinho aí, ó. Olha, isolou aqui a boca do tanque. Isolou aqui o gargalo do tanque. Isolou o chassis aqui embaixo. É o branco mais branco, moçada. Beleza? Aí isolou o chassis. Isolou o chassis. O chassis aqui, ó. Chassis. Quase que não sai chassis, moçada. Isolou por baixo da cabine. Olha aí. Está vendo essa cortina aí que eles colocaram aí, ó? Tudo isolamento. Isolou o cabeamento, a parte elétrica da porta. Pintou as fechaduras, as dobradiças. Olha aí, moçada. O que vocês acharam da pintura da garbosa, moçada? Ficou bom? Olha aí. Que beleza, hein, moçada? Que beleza, moçada. E como eu falei para vocês, ainda está faltando o lixamento final e o polimento, tá? Não está pronta a pintura, moçada. Não está pronta. Beleza? Olha o galo do Juarez. Todo mundo tem um cachorro, um gato, um daqueles largato. O Juarez tem um galo de estimação. Olha ele aí, ó. Gosta de aparecer no vídeo o galo do Juarez. Não é, Juarez, seu galo de estimação? É o segurança. É o segurança, né? É o segurança do freg, né? Esse que curta, né? Esse que curta, moçada. Tá caracosa, tá dando os veículos. Os veículos aí, né? Aí, moçada, o Juarez é caminhão da escola, não pode faltar. Aí, ó, Juarez, está aí, ó. Caminhão de entregas. Está mostrando o Juarez, mexe muito caminhão aqui. Ó, o Marlo. Ô, Marlo, ficou bom, Marlo? Tá bom, né? Marlo, pelo amor de Deus, vai para o mundo esse serviço aí, hein? Pelo amor de Deus, Marlo. Não me mata de vergonha, não, hein? Não, mas ficou bom. Ficou, ó lá. Beleza. Vamos, vamos. Vamos deixar ficar pronto, como diz um amigo meu. Não está pronto ainda. Então, moçada, a parte de dentro vocês já viram, né? Naquele outro vídeo. Que foi pintado. A primeira coisa foi o copo do motor. E eu acredito, moçada, que desse ponto aqui agora, desse ponto, eles vão tirar esse isolamento, certo? Vão tirar esse isolamento. Está vendo aqui, moçada? Isolou o chassi aqui também, está vendo? Aí eu coloco essa cortina embaixo aí, ó. Está vendo? Por baixo. Pintou por baixo, ó. Na caixa de roda aqui. Então, moçada, essa aqui é a pintura com porta fechada. O famoso banho de tinta. Você dá uma semi-desmontada na caminhonete, né? Moçada, um banho de tinta desse, você não precisa tirar motor, não precisa tirar câmbio, entendeu? Não precisa. Tira essa parte elétrica, não precisa. Foi tirado. Por causa do quê? Para a gente fazer essa revisão brutal que vocês viram aí. Agora, moçada, quando ela sair daqui, ela já vai para a oficina. Olha a parte elétrica aí, moçada, da garbosa. Parece que não, né? Mas olha o tanto de fio que tem, moçada. Olha o que é fio aí. Essa parte aqui, nós vamos fazer o protocolo águia, lavar aqui dentro todo o alojamento do motor para encaixar o motor no lugar. Beleza? O parabrisa não foi tirado, foi só isolado. Eu falei para não tirar o parabrisa. Eles queriam tirar o parabrisa. Eu falei, não tira não. Está trincado, é original de fábrica e vai tirar essa originalidade. Eu prefiro deixar original. Eu prefiro deixar assim. Beleza, moçada, do BDA. Olha aí. A garbosa, moçada. Vamos ir por dentro aqui, olha lá. Por dentro. Não, não deu muita diferença, não. Olhando aqui na câmera, vocês não vão ver a... Não vão ver a... A diferença. Mas eu vou falar para pulir ela por dentro. Conforme for, vou levar ela para a oficina. Então, moçada, agora, o que vai ser feito? Eu estava falando ali e voltei a falar do isolamento, né? Muito bem. Agora, moçada, desse ponto em diante aqui, a gente está pensando o quê? Pegar a garbosa, desse jeito aí, tirar o isolamento e levar para a oficina. Aí começar a montagem já dela. Já começar a montagem. Já colocar o motor no lugar, o câmbio que está pronto, colocar, enfim, mexer no diferencial, nos cubos, deixar a parte mecânica, tira do elevador, coloca embaixo, mexe na parte, chama o eletricista, fazer a parte elétrica, deixar tudo original, certo? Eu falei que ia colocar a turbina da 2015, o pessoal perguntou, não é tão, você vai colocar porque é diferente o barulho? Não, só porque é da 2015. Eu não fui gravando a Hilux 2015, que é a caminhonete top das galáxias. Então, nesse caso aqui, eu pintei do branco 2015 também, tá? Esse branco aí, o branco 2015 da Hilux. Olha como é que ficou aí. Branco, mais branco, impossível. Então, a gente tá pensando desse ponto, que iria levar pra oficina, montar ela, trazer pra cá, pra eles acabarem de montar a parte que ficar aí, para lama, carroceria, e pra gente, é, terminar a garbosa ainda esse ano, moçada. Vou ver que o Juarez agora, certinho que diga, eu vou levar ela. Se amanhã, depois de amanhã, a gente vai começar a montagem, beleza, moçada? E o pessoal fica falando aí, da Tritão, do Dimas, aí, Dimas! Tá quase pronta também a Tritão, aqui do... Já tá na pintura. Opa! Moçada, já tá na fase de... Preparação de pintura. Terminou a fudelaria, vocês viram aí, e agora essa Tritão tá na pintura. Entendeu? Essa parte que o pai tá fazendo aí, é preparo de pintura agora. Combinado, moçada? Olha o... Ali, ó. Vamos ver aqui o Muso Móvel. O Muso Móvel tá aqui, ó. Olha o Juarez. Juarez, que dia não vai poder levar a Garbosa? Acho que vai pintar os paralelos amanhã, né? Hoje ou amanhã, amanhã chegada. Amanhã já dá pra levar. Olha o Marlo, amanhã. Rapaz, deve começar a montar, libera aí. Olha o... Como é que é o... O Muso Móvel. Olha a moçada. Vocês estão vendo, não sei se no vídeo dá pra perceber, como é que tá bem opaco aqui, essa lixa aqui que você usou, né? 1200, ó a moçada. Tá vendo essa lixinha bem fininha aqui, ó. É a famosa lixa 1200, tá vendo? É a famosa lixa 1200. Aí ele lixou a pintura, e agora tá pulindo, ó. Olha como é que vai ficando a diferença. Deixa eu ver se você consegue mostrar no vídeo, você sabe? Olha lá. Começa a ficar lisa a pintura, tá vendo? Então é assim que faz. Olha o tanto de lixa aqui que ele vai ter que usar. Ele vai lixar, e vai pintar ela. Esse é o Muso Móvel, moçada. Também já tá ficando no estilo, hein? Então, moçada do BDA, você viu aí o tanto de caminhão aqui no Juarez? Vamos na garbosa, moçada. Olha ela aí, moçada. Vocês acompanharam essa saga da funilaria do começo ao fim. Bem, moçada, eu não vou falar agora, eu não vou mais falar, não, que o próximo vídeo lá na oficina, que vai que eu venha filmar mais alguma coisa aqui. Mas, teoricamente, agora eu já volto pra oficina, beleza? Saga da garbosa 300 MKM. Não perca essa série. Vai ter sempre o 300 MKM na capa do vídeo. E serão vídeos da quarta às 19 horas de Brasília. E no domingo, às 9 horas também de Brasília. Sempre hora de Brasília. Hora de Brasília, beleza, moçada? Então, é isso aí. E pra encerrar, mais um vídeo do BDA, seu canal de canonetes classear. Afinal de contas, moçada, vídeo da garbosa é classear, né não? Nota 10, moçada. Vai o vídeo classeado das mensagens, classeado das gêmeas. Gente, eu tenho uma notícia muito legal. O canal diz que eu necessito mais de 15 mil inscritos. Cada vez que passa, vai entrando mais gente, mais inscritos. Está bombando? Então, não se esquece de dar o seu like, se inscrever no canal, e tocar o sininho das notificações. Beijo! O coração. Águia Auto Mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. 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 Obrigado.